salve 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 galera vamos que vamos aqui mais um vídeo do canal é de swr brasil e no vídeo de galerinha vamos começar mais um quadro no canal que vai ser com os robôs ultimate que eu tenho então eu tenho só ultimate pujin e ultimate espectro então vamos começar aqui com ultimate pujin vamos testar aqui umas builds que eu vou considerar as melhores então as builds que eu testar e considerar boa vai ter vídeo ali vai ter uma playlist só com o robô ultimate que eu pegar consegui beleza então a primeira build que eu já testei aqui funciona bem se você tem ultimate pujin e você que pegou são as decay e as hazard beleza então usei aqui uma decay nível 6 mk2 e duas crypt hazard mk2 level 1 pelos módulos que eu estou usando um fortified e dois nuclear amplifier e um módulo ativo advent repair unit no piloto como não tem piloto da fujin estou usando o adranchon especialista armadura dono da rua especialista defensa e ultimate pujin e no momento eletricista maluco beleza? da falta eu pegar mais uma duas três habilidades e o drone que eu estou fazendo o teste com ele é o shy ok? nessa game play com essas armas aqui estou usando o shy porque aumenta a minha vida fico mais rápido quando fico com pouca vida ganho um less stand embutido e toda vida que eu faço aí 150 mil dano vou ganhar 15 pontos de defesa totalizando aqui 75 pontos de defesa se eu conseguir sobreviver ok? então galerinha esse o intuito do vídeo aqui é mostrar se compensa ou não compensa usar os ultimate com qual e com qual quais armas você tipo assim poderia usar beleza? então os que sai vídeo aqui é porque vai compensar usar tranquilo? se não tiver vídeo com arma porque não compensa já testei aqui com algumas armas não compensei não compensou então a primeira arma aqui primeira build aqui ultimate fujin que compensa são as decay e hasard porque porque não roubou mesmo sendo forte ultimate ele não aguenta ali com campeão para dar uma ruchada boa quanto mais recuado ele ficar ali melhor será para ultimate fujin beleza? claro mas game play aqui na campeão gente ok? sempre na campeão aqui mostrando se realmente compensa usar os robôs e as armas aqui na campeão pelo tal exemplo ela não vai ter minha narração apenas o gameplay de fundo a narração vai ser apenas essa aqui espero que vocês assistam o vídeo até o final desde já já peço seu like já peço sua inscrição aí já agradeço pela sua inscrição já peço que vocês compartilhem e ative o sino de notificações beleza? e também comenta aí o que vocês vão achar das game play das builds e se você tem algum build específica deixa nos comentários aí que eu faço também o teste e se vale a pena sair vídeo se não não vou nem postar vídeo beleza? vocês fiquem ciente disso então deixa nos comentários ah testar ele com certas build com aquela build com essa build que eu vou fazer o teste para vocês se der certo sai vídeo no canal belezinha? então fica com deus aí e espero que vocês assistam até o final aí as gameplay são duas gameplay espero que vocês realmente assistam e comentem e deixa o like e se inscreva tamo junto galera fica com deus e até mais fui tchau 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 A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Burning the bridge that's up I'm here and I'm feeling Exaggerated, that's what you must The story's over now, I must conclude I am conflicted Watching where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I've weighed the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely Outflated innocence A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, you never knew me Oh, you never Never Oh, you never knew me 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL